De fato, a extração de sábado da Loteria Federal do Brasil, dia 5, foi quando foi contemplado aqui para a Bento Gonçalves o bilhete de número 83.523. O total do prêmio foi 700 mil reais. Bom, ele provavelmente ainda não procurou a agência da Caixa aqui, a agência da Casa Lotérica. Quais são os procedimentos agora? Isso é muito importante que vocês venham falar, porque além do ganhador, que talvez tenha a maior parte desse prêmio, também existem diversos outros ganhadores que ganharam frações menores. Quer dizer, o mínimo foi 35 mil por fração, podendo chegar até o bilhete inteiro a 350 mil. O procedimento seria o seguinte, ir na Caixa Federal, com o bilhete, que lá será feito todo o procedimento. Bom, é com grande alegria que vocês recebem essa notícia da Casa Lotérica aqui ter vendido esse bilhete premiado. Muita satisfação, porque a gente tem um lema aqui, que é a sorte procura o bom atendimento. E a gente realmente acredita que, através do bom atendimento, a gente consiga explicar para as pessoas melhores como se joga, o que jogar. E com isso, realmente faz com que as pessoas tenham tido mais prêmios aqui. A gente tem conseguido vender uma quantidade boa de prêmios. Bom, além desse prêmio, quais foram os outros prêmios aí que já saíram ao longo desses anos? Bom, a gente aqui, a gente tem uma rede de lojas, né, e assim, a gente também se orgulha muito disso, por causa que, tu vê, nós estamos numa cidade do interior do estado, existem aí lugares como São Paulo, que jogam horrores, Brasília, nós já vendemos quatro prêmios da quina, cheios, né. Já vendemos um loto fácil, que é outra modalidade de loteria, bilhete, já vendemos segundo prêmio, quinto prêmio, agora esse primeiro prêmio. Então, isso nos deixa muito satisfeitos de estar também colaborando com a cidade, trazendo dinheiro de fora e proporcionando essa felicidade aos clientes. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto